Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, ortosei proprietária do ateliê Menineteira e na nossa linha de hoje de sapatinhos de bebê, eu vim trazer pra vocês esse modelinho de sapatinho olha que gracinha! Esse sapatinho aqui é o sapatinho surf, eu decidi colocar esse nome nele porque ele é um sapatinho de verão, tanto que ele é feito de malha, tá gente? Soladinho, antiderrapante, inclusive lá do nosso parceiro do canal, Fragmento Text vou estar deixando o contato deles aqui embaixo na descrição do vídeo é importante que ele seja antiderrapante, porque esse aqui é um sapatinho pra gente estar utilizando em piscina, em superfícies molhadas, porque agora no verão, né, os bebezinhos vão estar com as suas mamães passeando, então é interessante proteger o pezinho deles também é um sapatinho muito legal pra ser usado na praia, certo? Então se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal ativa o sininho pra ser notificado quando a gente fizer vídeo novo compartilha com as suas amigas e agora bora aprender Bem meus amores, na nossa aulinha de sapatinhos de hoje, então, eu quero ensinar pra vocês esse modelinho de sapatinho, ele é um sapatinho unissex, na verdade esse aqui é um modelo, decidi colocar o nome dele de surf, só pra identificar o molde, né, dele esse sapatinho aqui, eu fiz ele já num estilo bem levinho, pra ele ser utilizado agora no verão ele é especificamente pra mamãe colocar no bebezinho, pra piscina, pra praia, pra praia pra proteger, né, da areia quente, proteger os pezinhos do bebê e na piscina, principalmente por causa disso aqui, ó antiderrapante, tá gente? Então pra esse modelinho aqui a gente vai estar utilizando um antiderrapante inclusive eu indico pra vocês o parceiro aqui do canal, que é a fragmento têxtil, que disponibiliza os nossos antiderrapantes esses aqui são ótimos, eu super indico, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o contato deles pra vocês adquirirem, tá? Porque ao dar os passinhos, né, perto de água, etc, você precisa ter algum aderente aqui, né ele precisa, né, não escorregar o pezinho do bebê, então por isso que é preciso vocês utilizarem o antiderrapante ok? Bem, deixa eu só mostrar pra vocês que esse sapatinho aqui a gente vai estar fazendo eu vou estar fazendo ele aqui com malha suplex, tá? Mas você pode estar utilizando malha montaria se você tiver neoprene você pode estar utilizando também, tá? Lembrando que precisa ser uma malha, né, dessas grossas que o pessoal usa muito às vezes pra fazer roupa de academia e etc, tá? Pra esse modelo a gente vai precisar desse tipo de tecido especificamente, ok? A gente não vai estruturar ele, tá? O molde de vocês vai vir dessa forma, tá? Vou estar também anotando pra vocês o comprimento aqui e largura do viezinho de tecido que a gente vai fazer aqui é uma tirinha de malha e eu vou estar utilizando do próprio forro, tá? De forro eu tô utilizando elanca pra esse sapatinho e eu quero ensinar pra vocês uma forma de vocês aumentarem ou diminuírem o molde de vocês, lembrando que só dá pra fazer até um centímetro a mais e um centímetro a menos não indico vocês fazerem esse procedimento de aumentar e diminuir o molde pra fazer, por exemplo, o molde de três meses de zero a três meses pra um ano, por exemplo, entendeu? Vai mudar muito a estrutura do seu molde, então não faça isso essa forma de aumentar que eu vou ensinar pra vocês é somente para aumentar um centímetro ou diminuir um centímetro ou seja, uma numeração que vai de pular a três meses, entendeu? Tipo, de três a seis meses ou de seis a nove meses nove meses a doze meses, ok? Que normalmente dá uma diferença de um centímetro a cada três meses Então, é somente para aumentar ou diminuir um centímetro, tá? Como é que vocês vão fazer? Vocês pegam o molde de vocês e aí eu preciso reduzir, Carla, deste molde aqui porque, ó, essa numeração que eu vou fazer aqui pra vocês, eu vou estar disponibilizando uma numeração que vai de três a seis e outra a partir de seis meses Como o tecido estica, é possível que o de seis meses sirva até um ano, tá? Porque esse modelinho aqui é um modelo que estica, ok? Mas, vamos assim dizer que o pezinho do bebê é bem maior, né? Então, não vai servir Então, vocês vão pegar lá o molde de vocês, a segunda numeração que eu vou estar disponibilizando também gratuitamente aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, gente? Inclusive, esse é molde totalmente gratuito, ok? Vou estar deixando a senha pra vocês descompactarem o arquivo de vocês, que ele pede uma senha aqui no decorrer do vídeo. Anote essa senha e faça e escreva lá exatamente como está aqui no vídeo, ok? Bem, quem quiser mais facilidade pra poder estar baixando o seu molde, seja membro aqui do nosso canal Tá num valorzinho super simbólico, tá? E vocês têm acesso a todos os moldes sem senha, ok? Bem, então, continuando com os seus moldes aí em mãos Vocês vão pôr a sua régua aqui e falar Cara, eu preciso diminuir, por exemplo, um centímetro Então, você vem aqui Marcou um centímetro Só vou mostrar aqui pra vocês, tá, gente? Vocês vão arredondar aqui, ó Encontrar aqui Tá? Pra diminuir Ok? Então, daí vocês vêm aqui e marcam um centímetro Arredonda aqui Vem aqui nesse molde E reduz meio centímetro Dele em cada lado Tá? Tem meio centímetro aqui e meio centímetro aqui Lembrando que Só dá pra diminuir Uma numeração a mais ou uma numeração a menos Tá, gente? Novamente, repito pra vocês É bom afirmar isso Porque vocês vão mudar toda a estrutura do sapatinho Dependendo do tamanho Ele já começa a mudar a parte de largura Tá? Então, largura da sola Então, não indico vocês fazerem isso, tá? Só uma numeração Pra diminuir Tanto pra diminuir Quanto pra aumentar O procedimento é o mesmo Então, ó Eu só coloco aqui Meço um centímetro, né? E venho aqui E aumento aqui, ó Certo? Venho e aumento Aqui Certo? Diminui meio centímetro Então, aumento meio centímetro aqui Aumento meio centímetro aqui Tá? Aí vocês já fazem a alteração Pra mais ou pra menos De uma numeração de vocês Ok? Bem Feito isso Vamos cortar lá os nossos tecidos, né? Cortei a minha malha suplex Eu mesma que sublimei essa minha estampa aqui Que eu achei que tava bem com cara de verão, né? Essas escaminhas Inclusive, eu vou estar disponibilizando essa imagem Pra vocês fazerem a montagem que vocês quiserem Lá no meu grupo do Facebook O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo Pra você ter acesso ao grupo Lembrando que você precisa responder todas as perguntinhas Pra ser aceito lá, tá ok? Bem Feito isso Recortei aqui Não vou estruturar esse meu sapatinho Tá? Ele é todo molinho assim mesmo Tá? Por isso que é importante você utilizar uma malha mais grossa Ok? Você pode utilizar uma malha mais grossa de forro também Mas eu tô utilizando de forro aqui, elanca A parte externa eu cortei certinho no meu molde E a parte do forro Eu vou deixar ele cortado dessa forma Vou levar pra máquina E vou fazer um zigue-zague em volta dessa peça toda Aqui, se vocês quiserem Pode passar a costura reta Que é só pra prender Tá? Mas aqui, ó Essa parte aqui Onde vai ser colocado o pezinho do bebê É importante que vocês façam o zigue-zague Porque você não pode perder a elasticidade dessa peça Como vocês podem ver Ela é uma peça mais curta essa parte Mais curta essa parte onde coloca o pezinho do bebê Né? Então ele precisa ter essa aqui, ó Ó, ó Essa elasticidade aqui, ó Pra poder colocar o pezinho do bebê aqui dentro Tá? Lembrando que dá pra você fazer tamanhos maiores também Inclusive até mesmo para adulto Só que eu já ensinei aqui É o mesmo procedimento que a gente faz a pantufa fechada Daí O que você vai mudar, às vezes, é o designer aqui da frente do seu sapato Ok? Então dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo Que eu vou tá deixando A forma com que eu faço a modelagem da pantufa fechada Aí vocês utilizam aquele estilo de modelagem Inclusive pra fazer tamanhos maiores infantis também Tá bom? Bem, vamos levar pra máquina, então E fazer esse procedimento de costura O solado Eu já cortei aqui o meu antiderrapante Né? Algumas meninas dizem que é a respeito de desfiar aqui Gente Essa parte de desfiar É só vocês passarem depois um isqueirinho aqui Que não desfia mais o tecido de vocês Tá? Ele é bem levinho Então ele costura muito bem em qualquer máquina Tá? Estruturei o meu forro Aqui no caso eu estruturei o forro Tá, gente? Com manta R1 Estruturei o meu forro Então eu vou fazer esse sanduíche aqui, ó Vou aproveitar e já vou levar pra máquina Também Fazendo uma costura zigue-zague Ou Uma costura reta Em volta dessa peça toda aqui Pra prender, tá? Vou fazer esse procedimento nas duas peças E eu já volto Bem, meus amores, ó Eu já passei a costura zigue-zague Em volta dele tudo aqui Já passei aqui Uma costura reta Só pra fechar Filetei o tecido que tava em volta Por que que eu só fileto depois Em vez de eu cortar certinho? Porque a malha Ela estica E ela vai Dançando na máquina Então é mais fácil você Fazer o forro bem maior E sem cortar no formato Pra depois que ele tá costurado Você cortar Tá bom? É bem mais fácil Lembrando que você precisa se atentar E aí a elasticidade Da sua malha Na hora de cortar Porque ele precisa ter elasticidade aqui Tá? Esse tipo de malha suplex Ela tem elasticidade Praticamente em todos os lados Que você vira da peça Do tecido Então Por isso que é bem bom trabalhar com ela A elanca Que é esse tecidinho aqui de forro Ela já tem mais um lado Pra ela esticar Ela também estica bem na diagonal Mas você precisa ficar atento Porque a parte que precisa esticar Sempre tem que ser essa daqui É muito importante Onde vai ser calçado o pezinho do bebê Tá bom? Eu vou cortar uma tirinha Tá? Essa tirinha aqui tem 3 centímetros De largura Tá? Por 22 de comprimento Ok? Vou tá deixando anotado lá no molde também De vocês Tá bom? E a gente vai passar primeiro um viésinho aqui Eu vou colocar Lembrando que ó Tem que ser essa parte que estica aqui Eu não fiz ele enviesado mesmo Ou viés de tecido Tá? Não precisei fazer nessa peça aqui Eu fiz o teste Não precisou Tá? Eu só precisei cortar Na parte que estica Tá? Seu comprimento na parte que estica Ok? Bem Então eu vou posicionar ela aqui em cima Igual quando a gente Coloca viés e rebate Então vou fazer o mesmo procedimento Na hora de levar aqui pra máquina Eu preciso puxar ele aqui ó Pra fazer a curva Tá? Então a gente precisa puxá-lo Pra fazer a curva Essa parte é importante Vocês ficarem atentos lá na máquina Então às vezes eu nem Eu só vou pondo O clipe conforme eu vou costurando Tá? Pra me ajudar ali Porque ó Na hora que dá a curva aqui Eu preciso com a mão mesmo Ir ajeitando aqui Ir passando na máquina de costura Lembrando que você não vai utilizar A costura reta aqui não Você vai utilizar a zigue-zague Tá? Você vai continuar na zigue-zague Você não pode perder a elasticidade Desse tecido Tá? O zigue-zague ajuda a manter Boa parte ainda é da elasticidade Então é por isso que a gente vai utilizar Uma costura zigue-zague Então eu vou fazer isso Nessa minha malinha Até fechar aqui do outro lado Tá? Bem meus amores Ó Eu já passei a costurinha zigue-zague aqui Eu fui ajeitando ó Na minha máquina Conforme eu fui costurando Eu fui puxando aqui ó Pra ajeitar nas curvinhas Tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou virar essa minha peça aqui pra dentro E eu dobro uma vez aqui E dobro de novo E viro ela Tá? Então eu deixo ele aqui ó Eu viro ele bem aqui ó Até a ponta dele ó Encostar aqui Vou prendendo com o clipe Vou clipando ele ó Puxo aqui pra ele dar na minha curvinha né Ó Vou dobrando a minha peça Certo? Ele vai ficando assim Tá? Se vocês quiserem que o detalhe fique mais ressaltado Na hora de costurar Vocês puxem ele mais aqui tá? Puxem ele mais pra cá Tá bom? Pra ele ficar aqui mais saltadinho né Essa parte do detalhe aqui da frente Tá bom? Ó Certo? Ah meus amores Outra observação que eu preciso fazer A respeito do aumento do molde Que eu falei pra vocês Na parte de trás dele Né? Do comprimento Nem todos os sapatinhos Dá pra ser feito isso Tá? Alguns moldes Eles tem uma modificação também Na largura aqui Então Nem todos dá pra fazer Esse modelo aqui Eu acredito que dê Porque é malha Né? Então malha Essa parte daqui de cima Ele também tá esticando Então não vai alterar muito Então não é em todos os modelos de sapatinho Que dá pra ser feito isso Mas esse daqui de malha Dá pra vocês fazerem Um aumento que eu falei ali pra vocês Tá? De até uma numeração Ok? Bem Então agora Dessa forma que a gente clipou aqui Eu vou levar pra máquina E agora eu vou rebater Esse meu viésinho que eu fiz aqui Com um zigue-zague também Bem simples, tá? Só vamos continuar fazendo o zigue-zague aqui Pra fechar esse meu viés Ele fica assim Então Ó, meus amores Certo? Agora nós vamos fechar Esse nosso Essa nossa parte de cima Do sapatinho Tá? Pra isso Eu vou juntar aqui A minha peça E eu preciso ficar atenta A uma observação aqui Gente Costurar a malha Às vezes ela vai laceando Com o tempo Tá? Ali com o tempo que você tá levando pra máquina Você tá puxando ela Tem malha que dá uma laceada Então você precisa observar isso aqui Agora, ó Se ele tá batendo no seu molde Tá? Você coloca meio ele aqui por cima e vê Olha Ele já laceou Uma boa quantidade aqui pra mim de tecido Então Eu vou ter que fechar aqui atrás Com um centímetro de margem de costura Tá? Porque eu já vi que ele deu uma boa de uma laceada Depois que eu passar esse um centímetro Eu não corto, tá? Vou até passar uma costura reta Que é mais fácil do que A zigue-zague Aqui pra fechar Tá? E daí eu faço o teste de novo no meu solado Ok? Então, meus amores Ó, já fiz a minha costurinha aqui Antes de eu cortar esse excesso Eu vou bater com o solado aqui Lembrando que eu já deixei Unido aquele sanduíche que eu falei pra vocês, né? Juntando as duas partes do soladinho Tá? E eu vou colocar ele assim por cima Tá? Não vou colocar ele do avesso ainda Pra costurar Porque a gente não vai fazer essa parte Então a gente só vai fazer a medida aqui Pra ver se tá certinho Então eu coloco aqui Não precisa nem achar o meio Tá? Você coloca aqui aproximadamente Onde seria o meio E vai contornando aqui o sapato Puxa de um lado Puxa do outro Tá? Você olha aqui Tá vendo que ele tá encaixando certinho? O meu encaixou Tá? Foi realmente Um centímetro aqui de costura Por causa Do tecido ficar laceando Então agora sim Eu vejo que tá certo Eu dou uma filetada Nessa costura aqui Pra não ficar muito grosso Vou cortar mais um pouco aqui Agora A gente vai virar assim Essa parte é bem parecida lá Com a minha videoaula do O sapatinho boneca Que tem uma versão Que eu ensino assim Com o viés Que eu vou fazer o seguinte agora Eu viro de um lado aqui Essa minha costura Tá? Vou pegar o meu viés Fino De 12 milímetros Eu vou posicionando Esse meu viés aqui Depois de ter jogado Essa costura pro lado Posso prender Já Aqui E já fazer o primeiro procedimento Que é levar pra máquina E costurar de um lado Depois eu venho e costuro do outro Tá? Se você preferir Você já pode fazer tudo Em uma etapa só Que é o seguinte Eu meço aqui Que eu quero deixar um puxadorzinho Aqui atrás, né? Então eu meço aqui Qual que é o tamanho do meu puxador Aqui eu vou deixar com mais ou menos Um centímetro Aqui pra cima Um centímetro Agora Tá aqui o meu outro viés de dentro, né? Que é do acabamento Eu corto um centímetro pra baixo Aproximadamente Viro essa minha ponta Olha aqui E depois você pode vir aqui E passar outra costurinha reta Fechando aqui Então Costura reta Costura reta Lembrando que Você vai levar Nessa posição aqui Pra máquina Tá? Essa aqui é a posição mais fácil De vocês costurarem Tá bom? Virando ele aqui, ó Dessa forma Ok? Então costura reta Costura reta E depois vem E bate uma costurinha aqui Pode até virar pra este lado Daí E bater uma costurinha aqui Terminei de colocar O meu viés aqui Então Deixei um pontinho Mais pra cima aqui Pra ser um puxadorzinho, né? Agora é a etapa Que vocês já conhecem A gente vai Virar aqui pra dentro Ó A parte externa Tá aqui Vou encontrar o meio Marco com o alfinete De cada lado Separo aqui Viro do avesso Encontro bem O meio aqui, ó Vejo certinho O meio Prendi até com o clipe Aqui pra ficar bem A marcação Então pego Com o meu solado aqui Onde tá marcado A frente Também Agora é só levar pra máquina E fazer uma costurinha reta Ou zigue-zague Também pra vocês fazerem Um acabamento Tá? Em volta dessa peça toda Esticando bem aqui Né? Moldando no soladinho E tem outra observação Se vocês quiserem fazer O acabamento embutido Vocês podem fazer Porém eu indico fazer Uma palmilinha Aqui por dentro Porque se for pra ajudar A proteger Na hora de dar os passinhos É bom que tenha palmilha Né? Porque ela dá aquela sensação De antitérmico Né? Então Eu indico fazer o acabamento Depois que a palmilha Já ensinei aqui A forrar a palmilha Vou tá deixando aqui embaixo Na descrição do vídeo Também Tá? O vídeo de como forrar Suas palmilinhas Como fazer suas palmilinhas Tá? E agora a gente vai fazer O fechamento Dessa peça Bem, meus amores, ó Então eu já fiz a minha costurinha Aqui Ok? Margem de costura Eu utilizei Três a quatro milímetros Nesse modelo de sapatinho Tá? Se você quiser arriscar E uns cinco milímetros Até pode Mas dá uma conferida Ver se não vai diminuir muito Aqui nas laterais Ok? Bem Vamos desvirar Nossa peça Sempre conferindo Se foi pego Todas as partes Ó Conferi Pegou todas as partes Gente Como esse sapatinho Ele não é estruturado Ele fica com essa Aparência mesmo Aqui, ó Mais achatada Tá? Porque é um sapatinho De malha E ele não tá estruturado Porque a gente não quer Que ele fique pesado Não quer que ele perca A elasticidade Né? Não quer que ele fique Muito quente Porque é um sapatinho De verão Né? E ele precisa também Secar rápido Lembrando que a gente Utiliza esse tipo de malha Porque também A gente quer que ele seque rápido Ele é até mais alto Também aqui nas laterais Tá, gente? Vocês vão notar Que ele é mais alto Também nas laterais Porque é pra proteger Bem o pezinho Tá? Agora aqui é só colocar Né? A palmilhinha Pode forrar Sua palmilha Com a malha Tá? Também Se você quiser forrar Com um tricolinho Também você pode estar forrando Lembrando que O O O O vídeo aula Tá aqui embaixo Na descrição Tá? Deixa pra mim nos comentários Aqui o que você achou Deixa uma sugestão Do que você gostaria De aprender Também Certo? A sugestão Que eu dou pra vocês Também De expor o sapatinho De vocês É colocar A fibra siliconizada Aqui dentro Como eu mostrei pra vocês Pra que vocês Possam ver melhor Né? O modelo do sapatinho Pra ver como ele fica Bonitinho no pé Preenchido Eu coloco esse daqui Eu nem gosto De colocar muito Expositor nesse Porque ele é muito Molinho Né? E as vezes o expositor Ele não dá Exatamente Aqui No No modelo Do pezinho Aqui nesse sapatinho De malha Tá? Mas se você quiser ver Também como é que eu faço Meus expositores Pra sapatinho E dá uma olhada Aqui embaixo Na descrição do vídeo Que eu vou estar Deixando o vídeo Também Dos expositores Tá? Um vídeo Bem exclusivo Aqui do youtube Certo? Eu espero que vocês Tenham gostado Meus amores Beijos E eu aguardo vocês Na nossa próxima aula Ah! Lembrando Já estava me esquecendo Se você fizer esse sapatinho Posta a foto lá No nosso grupo Do facebook Tá? Também pode me marcar Lá no instagram Que vai ser um prazer Ver a sua fotinha Certo? Beijos Meus amores Tchau 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 Tchau